Feriado de Corpus Christi amanhã e já começa a movimentação no país. Nos aeroportos, a Infraero prevê mais de 2 milhões e meio de passageiros. O fluxo previsto é quase 17% superior ao registrado em 2012. Para garantir o bom funcionamento, serão reforçadas as equipes de segurança e de operações nos 63 aeroportos administrados pela Infraero.